Nordestina indígena, durante muitos anos ouvi falar que nordestina é atrasado, que é pobre e esfomeado. Por isso então resolvi fazer uma comparação dessa tal riqueza de ilusão. Sou nordestina indígena, sempre vivi em união, pescando e plantando junto com meus irmãos. Trabalhava cantando e dançando em um batalhão, naquele só escaldante não ouvia uma reclamação. Era muita cantoria, onde ninguém lembrava de sofrimento algum. Voltam todos para casa, em altas gargalhadas, em meio a tantos apelidos. Era só zoeira, ninguém falava em bule, era só brincadeira. Mesmo em meio a tanta alegria e felicidade, resolvi conhecer a cidade. Chegando na capital, foi grande aflição. Vi muita gente correndo, sem saber a razão. Achei até que fossem ladrão. Quando percebi que era apenas pessoas, correndo com medo de perder o busão. Logo comecei a trabalhar, deixando meus filhos sem poder doutrinar. Chegando em casa tarde da noite, vendo policiais correndo para prender malfeitores. O trabalho era pesado, trabalhando de segunda a sábado, sem direito a ficar com o trocado. Foi daí que veio a reflexão. Vou voltar para o meu sertão. Perto do meu povão, gente alegre e acolhedora, que gosta de fazer favor. Aqui eu não fico mais, pois se isso for evoluir, prefiro andar para trás. Pois essa gente não sabe nem o que faz. Pessoas estranhas, do coração frio, não sabe se isso é vida ou se é um desafio. Aqui eu vou parar, não quero mais prolongar. Só tenho a dizer uma coisa, se ser inteligente e estudado é viver infeliz. Prefiro ser atrasado, perto de quem me faz feliz. Perto dos meus, que é tudo que sempre quis. Coloquei meus filhos no mundo para cuidar de mim. Não para me colocar num asilo, para não se demitir. Pois essa é essa tal modernidade de quem vive na cidade. Amo o meu Nordeste de coração, ainda mais sendo indígena.